O fake. Vídeo? Desde que você não me veja, queridinho. Dona Elô, sou eu. Morena. Eu tô viva, Dona Elô. Eu tô viva. Meu Deus. É você. É você. Eu tô te vendo. Morena, que... Que experiência louca. Que... Que experiência louca. Eu fui traficada, Dona Elô. A Vanda, aquela história de trabalho, era tudo mentira. Eu sei. Eu sei, Morena. Depois que você sumiu, muita coisa aconteceu. Eu juntei as peças. Eu entendi tudo. Dona Elô. Eu tô fugida aqui na Turquia. Eles tão achando que eu morri. Foi por isso que eu criei esse fake. Pra conseguir falar com a senhora. Pra mandar informação. E pra conseguir voltar depois, quando eles forem presos. Eles vão ser presos. Eles vão ser presos. Eles ameaçaram matar o Júnior. Matar minha mãe. Matar a tia Nilceia. Eu sei. Eu sei agora. Eu já sei como eles agem. Agora eu sou polícia federal. Eu tô... Eu tô lidando diretamente com esses casos. Entendeu? Dona Elô. A Vanda, o Russo, eles tão todos ligados com o tráfico de gente. Eu consegui até mandar um celular pra uma garota lá da boate. Ela conseguiu ligar pra senhora? Valesca? Isso, a Valesca. Só conseguiu dizer o nome porque pegaram... Pegaram o celular dela. Não. Escuta aqui. Você já falou com mais alguém que tá viva, Morena. Não, não, não. Eu só falei com a senhora mesmo. Que é pra senhora arranjar o jeito de falar com a minha mãe. É que se a minha mãe contar pra Vanda... A Vanda vai mandar virem atrás de mim. Tu sabe que a minha mãe vai contar. Porque elas vivem coladas. Morena. A Vanda não pode ficar sabendo. Ela não pode ficar sabendo. Porque se ela ficar sabendo que eu falei com a polícia... Ela vai mandar fazer uma covardia com a minha família. E tu sabe o que ela faz mesmo. Morena, não fala com mais ninguém. Promete pra mim que você não fala com mais ninguém. Ninguém. Ninguém pode ficar sabendo agora que você tá viva. Não é minha mãe? Não, não. Nem ela. Nem ela. Agora não. Não. Mas vão fazer até missa pra mim. Então já fizeram, Morena. Essa é outra. Ai, Dona Lua. Olha aqui. Eu tô indo pra Turquia. Eu vou encontrar você aí. Jura que a senhora vem? Vou. Vou. Amanhã mesmo eu vou resolver essa passagem. Mas... Eu preciso. Eu preciso que eles continuem acreditando que você tá... Morta. Eu preciso. Promete pra mim. Promete. Prometo. Você já suportou tanta coisa. Agora... Agora só mais um pouquinho. Tá acabando. Eu te prometo que tá acabando. Tá, Dona Lua. Eu prometo. Promete. 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 I've been looking for you forever, baby, we go Together, baby, we go, we go In this crazy world, the choices I've only got a few